Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branagh foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confide-lhe. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Sinais do fim. Ó meu Senhor, este mundo está em guerra, ó meu Senhor, este mundo não tem paz. O mundo todo está a morrer de fome, e muita gente vive e não sabe o que faz. Há muitos pais, que estão matando os filhos, e muitos filhos, estão a matar os pais. Os terremotos assolando toda a terra, tudo é sexo, a violência é demais. Os terremotos assolando toda a terra, tudo é sexo, a violência é demais. O povo santo que na terra é espalhado, se reuniu na grande Jerusalém. E a ciência que se tem multiplicado, são o prenúncio que previvirá o amém. Estes sinais que estão acontecendo, são profecias que estão a se cumprir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta, tudo indica que Jesus não tarda a vir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta, tudo indica que Jesus não tarda a vir. Ele concorda rapidamente com a palavra de Deus. Ele concorda rapidamente com a palavra de Deus. Ele quem? Ele, é claro, é um pronome pessoal. É uma pessoa. Ele é você. Ele é o cristão. Ele é o crente. Ele é aquele que crê na palavra de Deus. Ele concorda rapidamente. Maria concordou rapidamente com o impossível. Aquilo complicaria toda a sua vida. E ela estava expondo a sua própria vida ao concordar com o que o anjo lhe dissera. Mas ela não discutiu. Deu um pouquinho lugar à razão. Perguntou como pode ser isto se eu não conheço o varão. O anjo lhe respondeu. A sombra do Altíssimo te cobrirá e você dará à luz o Filho, o Filho prometido. Então ela concordou rapidamente. Ela não teve muito o que discutir, o que estudar, o que pensar. A bem atrás, Rebeca, também concordou rapidamente com a palavra do mensageiro Elezer. Ela não titubeou quando ela esteve diante da escolha, porque a moça tem que dizer sim ou não. E os seus parentes, seus pais, queriam que ela ficasse pelo menos mais uns dez dias com eles. Mas o mensageiro tinha pressa e a colocou diante de uma decisão. E ela concordou rapidamente. Rebeca, que não pode ser esquecida em quase todas as mensagens, concordou rapidamente em abrigar os espias de Deus em sua casa. Isso parece que não era nada para ela, porquanto era uma meretriz. Mas aquilo lhe custaria a vida. Ela teve que decidir recebê-los ou não. E se você começar a pensar isto dentro das Escrituras, para o bem e para o mal, todos eles tiveram que concordar rapidamente. A Betseba teve de concordar com Davi. Ela teve parte naquilo, porque diz o profeta na mensagem casamento e divórcio que a mulher tem que dizer sim ou não para o homem. Caso contrário, ele não pode fazer nada. Então ela teve que concordar rapidamente, decidir. E eu sei que os cristãos, aqueles que conhecem a mensagem de Deus, aqueles que leem a Bíblia, poderão ampliar este pensamento e vão encontrar muitos outros quadros na chamada de Jesus Cristo para com seus apóstolos, seus discípulos. Eles tiveram de concordar rapidamente, deixar as redes, deixar a alfândega, deixar pai, mãe e segui-lo. Ele não esperava. Ele seguia em frente. Hoje, Eliseu concordou rapidamente com o toque da capa de Elias. Amós concordou rapidamente com sua chamada. Moisés concordou rapidamente com a chamada de Deus. Agora o profeta está dizendo, ele concorda rapidamente com a palavra. Ele não a discute. Nós temos exemplos de pessoas que não concordaram rapidamente. No caso de São Martim, quando lhe apareceu um anjo muito bonito, brilhante, dizendo que era Jesus, coroado, não faltava nada nele para ser Jesus. Mas, porém, Martim não foi concordando rapidamente. Veja o outro lado da coisa. Porque o anjo lhe pedira a adoração, dizendo, Martim, me adore. Eu sou Jesus. Eu sou teu Salvador. Martim sabia que, se fosse Jesus mesmo, ele cairia aos seus pés como João caiu. Lá no Apocalipse, rapidamente. Ora, João se inclinara quantas vezes no seio de Jesus e nunca caiu. Mas, lá no Apocalipse, ele caiu rapidamente por terra. Martim não caiu. E ele não concordou em prestar adoração a um anjo brilhante, coroado, dizendo-se ser Jesus Cristo. E ainda pedindo a adoração. Pedindo que se prostrasse diante dele como um santo homem, entre aspas, pede para o mundo se ajoelhar nos seus pés. Completamente contrário ao que São Pedro fez. Quando Cornélio ajoelhou os seus pés, Pedro disse, não faça isso, que eu sou homem como você mesmo. Mas vamos à conclusão do caso de Martim, que é o outro lado da coisa. Ele não concordou rapidamente. E não concordando rapidamente, o que aconteceu? O Espírito Santo, com quem ele concordava rapidamente, lhe mostrou através das escrituras, lhe mostrou através da revelação que Jesus ainda não estava coroado. Então Martim, rapidamente, disse para o anjo bonito, brilhante, coroado, saia da minha frente, Satanás. Agora, se Martim fosse apenas um pentecostal cheio de dons, incharia o seu pescoço de tanto falar línguas estranhas, sairia dando testemunho de igreja e igreja que Jesus tinha aparecido para ele coroado. É que Jesus ainda não está coroado. Ele será coroado pela igreja noiva. E como pode ter um representante dele coroado aqui? Mas coroado com a coroa tríptice, anticristo, falso profeta e besta. Isto é certo. Agora, meus ouvintes, isto não é uma chamada de guerra, mas o cantor, o hino, diz que nós estamos nos sinais do fim. E tudo é guerra, tudo é sexo, tudo é mentira, tudo é falso. E há muitas pessoas sinceras que nem querem mais nada com a igreja. Porque tudo decepciona. Mas Jesus nunca decepcionou. Existe um manto que não foi cortado, que não foi rasgado, que não foi dividido. O evangelho é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não estão escritas as falhas de São Paulo, de São Pedro, de São João, no Novo Testamento. Mas eles foram homens como eu, como você, como todos nós. E o próprio São Tiago diz que Elias foi homem sujeito às mesmas paixões que somos. Com isso, Tiago estava dizendo que eles tinham paixões perigosas, as quais exigiam uma decisão rápida, um sim ou um não. José teve que decidir rapidamente, em um determinado instante, com a mulher de Potifar. Cair com ela ou dar-lhe as costas, mesmo arriscando sua vida. Ele teve que decidir uma coisa ou outra. E você chegará ao ponto em que terá que decidir com esta mulher, com esta igreja, ter seu nome no seu rol ou ser excluído. Virá as costas para ela ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Crer num só Deus. Crer no profeta desta era. E tomar do alimento.